Música Bom dia Estou indo para o mercado agora Comprar pão Credo gente, hoje está movimentado Aqui Olha só É oito horas da manhã Cruz Se me atrapelar eu tenho prova O povo aqui não respeita não Uma vez Eu até já contei isso para vocês Mas eu vou falar de novo Tadinha da mãe que você só estava atravessando Com ela na faixa Perto do levante ali Nossa o motoqueiro Botou um tiquinho assim Para poder pegar nela Na faixa Na faixa Eles não Não respeitam, entendeu Eles acham assim Ah, estou de carro Eles que estão dando a pé Que você foda Que eu acho que deveria ser ao contrário A gente deveria pensar assim Mas a gente não pensa E sofre a consequência Que eles fazem isso Deus me livre Está amarrado Eu fico preocupadíssimo Porque Eu lembro da minha mãe Nossa senhora E eu vou tomar café E eu vou lá em cima No cemitério E eu vou ver se eu faço a filmagem Para vocês verem lá Porque afinados, né A gente Vai dar uma limpeza lá Não é onde meu pai está Porque Meu pai Ele está em Eugenópolis Mas tipo assim É Da família do francês, entendeu É onde a mãe está Mas eu não vou mostrar o túmulo não Porque é muito De educação Mas um pedaço do cemitério Eu vou mostrar Para vocês verem como que é Nossa, o cemitério daqui É super populoso, gente Se eu não achar também um brinde, né Deus que me livre Uma vez eu estava lá com o Francisco Passou a passear Aí eu sentei no lugar lá Vocês acreditam que pegaram um crânio Colocaram dentro do vazio de marmitex Lá no cemitério Eu quase tive um infarto De tanto medo que eu fiquei E pior que eu ficava com medo até de dormir à noite Achando que aquele trem ia me pegar Deus que me defenda Tá doido? Ninguém merece Ninguém merece, credo Ai, ai, ai Agora eu vou entrar dentro do mercado E vou Comprar pão Aí eu já mostro para vocês Ai, meu Deus Olha a filha do pão Nossa, que massa fofinha, gente Olha aqui Eu sei fazer isso aqui em casa Mas a minha não fica tão fofinha assim, não Foi também um tanto de fermento Que tem aqui, né? Deixei aqui Aí comer a massa é igual um É igual um isopor Credo Olha isso, ó Dá vontade de levar tudo, né? Eu pedi três de sal É só, gente Só isso Gente Três pão de sal Olha o preço que deu Ui Vai ficar o dinheiro Ó Misericórdia do Senhor, né? Dois e cinquenta Antigamente o pão de sal era trinta centavos Foi sobre essa época, gente Todas antigas Ó Jesus Agora Eu vou para a minha casa Vou tomar o meu café Vou dar o café ao meu sogro O meu marido E vou comer o meu pão E depois eu volto mais, tá? Eu ainda vou ter que catar feijão hoje Porque Acabou o feijão Mas eu já vou deixar ele dentro da panela programado Beijo Cheguei Estou tomando o meu café Ai, gente A minha cafeteira Essa cafeteira Marca a minha história Eu não acredito O Francisco Na hora que esse trem chegou Ele olhou assim Aí ele falou Comigo assim Guarda a outra Deixa essa lá em cima Gente, é que eu tomo demais A outra é uma beleza, tá, gente? Ela é boa Igual essa daqui Não temos nada que reclamar Mas é porque a gente assim É o xodózinho, entendeu? O xodózinho Não, mas ela é boa Igual essa Só que a gente já acostumou A gente já acostumou com essa daí Só que ela não tem pra vender mais Se eu soubesse que ela ia ser tão boa Se na época eu tinha comprado uns três E guardar duas no estoque Por causa dessa não tem problema Entendeu? Aí Mas não, tá bom, gente Tá bom Eu não vou desfazer da outra Vou continuar usando a outra E ela Porque Vai acontecer alguma coisa, né? Em cafeteira Com uma jarra térmica É muito difícil acertar, tá? Muito mesmo Não é fácil, não Aí eu vou deixar ela guardadinha Também tem alguma vantagem Quando nós viajamos pra praia Nós sempre levamos apartamentos Assim, na beira da praia E tudo Aí a gente gosta de levar A Cafeteira Máquina de pão Esse negócio assim, entendeu? Pra poder facilitar Airfryer Não tem muito tempo pra cozinhar Né? Porque tem que ir passear Aí A gente pega e leva Porque é uma coisa prática Rápido E deixa ali E como é uma cafeteira menor Então vale super a pena Só que a resistência dela é muito top Muito top mesmo Eu não deixo ninguém reclamar Que a resistência aqui é muito É uma cafeteira maravilhosa Maravilhosa mesmo E eu já desmontei ela todinha Lavei o plástico dela Botei tudo na lava-louça, gente Saiu a crosta tudo Voltei ela pro lugar Dei uma revisão É o mesmo que eu fiz Com a geladeira Só que Eu não vou pôr as peças Na lava-louça Não vou jogar o limpo a contato No motor Jogar um amplificante líquido Né? Pra sempre manter ele escorregadinho Mas vamos check-up, gente Igual quando a gente foi no médico Só que o médico Sou eu A geladeira É o paciente Aí eu vou fazer assim Vai ficar top Ai meu Deus Eu vou terminar tomar meu café Vou tratar feijão Vou deixar de muro Já vou ganhar mais na minha panela Depois eu volto pra nós Papear mais Eu vou levar vocês lá no cemitério Que vocês só tomam uma olhadinha, tá? E vou fluindo Beijo Gente Eu cheguei aqui no cemitério Aqui eu tô tendo mais coragem De usar esse negócio de pau de selfie Deus que me livre Sai com esse trem na rua Ai ai Falo nada, né? Cruz O que? E a cera E o dombril Você não trouxe não? Achava que eu não peguei não Em casa? Ah, foi em cima da mesa E agora? Vai ter que voltar lá? Se não tiver ali no carro Eu vou ter que voltar Ah não Vou lá com você? Pode Não Volta lá no carro agora Ai, ai, ai Falo nada, né? Fala, não Botei aqui Eu lembro que eu peguei Pegou? Peguei Até vim na frente O que eu tô valendo Não tem problema Aqui Camilha de montadeira O povo não é adulto Nossa, tá um calor Que só Jesus Quem merece? Até que tá tranquilo hoje aqui, né? Francis Perto de finado Esse cemiteiro aqui já foi tão bonito Tinha tanta árvore Agora não tem nada Eu acho que eles nem estão enterrando mais as pessoas aqui Forçaram tudo aqui Já tá lotado É, eles vão enterrar agora só no Jardim da Paz Eles não estão enterrando aqui mais não Esse é um estômulo aqui top, tá? Aqui também não é de terra Se você morrer, você vai ser enterrado aonde? Eu ouvi dizer que não tinha aberto outro cemitério É, eu também São três, quatorze cemitérios Aqui é mulher? É Que isso? Não tem bastante coisa Cada distrito é um cemitério Não, eu tô falando aqui dentro da cidade de Muriel Dentro da cidade é três Aí, tá vendo, gente? Mais informação Isso é bom que a gente fica sabendo Que vergonha Ai, meu pai Dá um silêncio É bom que as pessoas vão ver como cemitérios aqui Meu Deus do céu Ah, não, foi silêncio Por quê? Vai pegar mais plantas Vai pegar emprestado, né? Demoia natureza Não aguento, Francisco, não Onde vai tem que arrumar um trem pra levar Daqui a pouco ele vai cobrir aquela casa toda de planta Aí vocês vão ver Você só planta, 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 planta Uma vez ele fez isso, pô E cobriu a janela do quarto com uma tal de viúvinha Santo pai O fim já não tava entrando nem ar dentro do quarto Tá dando até morro Né, Francisco? É Ele não liga, não O Francisco também é de fase A hora você olha pra aquele quintal lá, tá cheio de flor Aí, de repente, ele arranca tudo e planta a coisa É uma coisa que você mesmo espera Aí, quando aquilo que você começa a gostar Eu fico pau na vida Eu olho, eu começo a gostar do trem Aí, na hora que eu vou pra ver, ele arranca tudo É desse jeito, gente Não dou conta, não Misericórdia do Senhor Ai, eu vou dar um jeito aqui E depois eu volto pra mostrar mais pra vocês, tá? Beijo Não é desrespeitando ninguém Mas olha a visão Que o cemitério daqui dá Aquele prédio ali, ó Eles tão fazendo ele Eu não comprei o apartamento ali pra dar de cara com o túmulo, não Em vez de dar bom dia pro sol, dá bom dia Dá bom dia pros motocruis Mas olha a visão aqui, ó Aquele bairro ali, eu acho que chama-se Planalto ou Simeão Férias, né, Francisco? Não, é Planalto, né? Aquele bairro ali, ó Não, é Planalto Aqui eu acho que é cerâmica Cerâmica, é Mas o Murié é bem grandinho Uma coisa de doido Ali tem um Cristo Só que tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, hein Eu até bati uma foto Eu vou subir ali em cima enquanto o Francisco poda Uma árvore ali É uma estátua Eu sou apaixonada por estátuas De cemitério Nossa, ficou vibrando nelas Jesus amado Nossa, mas é linda A perfeição da arte dela Do desgaste com o tempo Tem uma história Vocês também são assim? Conta pra mim Olha só Que arte Magnífica Olha esses detalhes Olha a cara Dessa mulher que é um anjo Tá vendo? Olha esse passarinho É uma coisa assim muito bonita E olha o fundo da árvore, gente Olha só Marabigold Meu Deus do céu Olha ali Falou nada, né? Mas Assim, eu não tô desrespeitando ninguém Mas o cemitério, né, gente? Ah, é estranho, não é? Igual ali Eu não compraria um apartamento ali Que você tá na sua casa Mas no apartamento tem um caixote Aí você abre a janela Pra dar Olhar pro sol Olhar pro monte de gente morta Gente Ah, não Não, pra mim não dá Ai, meu pai Eu vou lá encontrar com o Francisco Ele tá logo ali embaixo Não posso deixar ele sozinho Daqui a pouco eu volto, tá? Beijo Gente Olha isso daqui Isso daqui é um saco de véi Meu Deus Olha só Que fofinho Cuidado que vai pingar o leite na seda Credo, Francisco Credo Tá pingando o leitinho Meu Deus Credo, gente Credo Eu vou embora, tá? Tchau, Francisco Gente Eu cheguei no cemitério Mas eu cheguei tão cansado Tão cansado Misericórdia, Senhor Eu peguei tão solzinho nas costas Hoje o sol tava te arrebentar lá Aí eu almocei, né? Fiz almoçozinho em feijão Eu já tinha deixado o feijão Programado já Deitei na cama Comecei a ver a primeira temporada De Verdades Secretas Que já tinha gravado ali na televisão Nossa, mas agora que eu levantei Mas eu não dormi, não Agora são quase 5 horas da tarde Aí eu pus o café pra poder fazer A cafeteira E vim cá pra fora o card Eu adoro deitar aqui fora Apesar do barulho, né? Mas eu gosto muito Aí eu vou lá buscar um cafezinho E vocês vão ver no meu dia E como vai se pão, tá? Beijo pra vocês Beijo, 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 beijo Pois é, tô fazendo um mingauzinho de fubá Tomando eu comer Eu não vou jantar Eu comi um pouquinho de cereal com leite Aí eu tô fazendo pra ele O mingau E tem um pão fazendo também Que eu vou mostrar pra vocês Mas antes eu queria falar uma coisa Eu consegui Comprar No Mercado Livre A jarra da minha antiga Cafeteira da Valita Aí, o que que acontece? É Eu super recomendo, tá? A compra dessa jarra Ela foi R$200 lá Em outros lugares Ela tava R$380, R$390, R$400 e pouco E com frete gratuito Eu vou deixar o link Do produto Embaixo na descrição do vídeo E eu fiquei muito satisfeita Por quê? É Eu não teria Iria ter coragem de desfazer Daquela cafeteira ali Porque ela é muito top E ela só quebrou por um acidente mesmo De descuido meu Aí a gente resolveu comprar E ela chegou E eu super recomendo O Link do vendedor do Mercado Livre A jarra original Ela faz uns Com litro e meio de café Ou dois, né? Acho que é dois litros de café E ela é muito top Tá reservando café quente Direitinho Nossa, ficou maravilhoso Eu super recomendo Ai, gente Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Né? E eu também Vou mostrar pra vocês O meu pão Porque eu vou me despedindo Pra que amanhã Eu comece mais um vídeo Ó Meu mingau Ui O pão E a cafeteira Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal, tá? E já, já Eu estou de volta Beijo E já, já